Música Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de notar Tado, tado, tado Tado, tado, tado Tado, tado, tado Eu gosto de notar Pedibuca, pedibuca, pedibuca Pede boca Pede boca Como se pode Caralho! SAD-se para o Rio de Janeiro SAD-se para comparar o tipo 택a com o campo Oh my god! Ronaldo, Cristiano, Cristiano! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Just run away! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso?